Oi pessoal, aqui é Simone Raul. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, realmente muito feliz e muito honrada com a confiança de vocês de terem me escolhido para ser presidente do CELG nesse momento aqui em Canela, junto com a Diretoria Científica de Divulgação e outras pessoas da Diretoria do CELG, organizando uma jornada que a gente acha que vai ser muito especial no ano que vem, vai representar algum dos valores que a gente quer trazer, aproveitando assim tudo de bom que o CELG traz há tantos anos, com sua qualidade científica, com a sua participação. Eu estou gravando esse vídeo para convidar vocês a construir esses ideais e continuar essa tradição junto com a gente. Eu queria convidar vocês para ser parceiros nesse sentido, a gente está tentando criar todos os mecanismos e formas para que a gente possa estar bem próximos dos sócios, a gente tem muitas ideias, vocês vão estar vendo essas ideias aparecerem ao longo do tempo, mas a gente quer fazer isso junto com vocês. Então, muito obrigada e é um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos fazer muita coisa junto.